Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, o vídeo vai ser um vídeo em questão resposta a uma pessoa que fez um vídeo Falando que Gran Turismo 7 é um dos jogos mais lixo que ele já jogou, que não tem nada de bom E diferente de alguém aí que se diz fã da franquia, eu vou estar mostrando que não é nada disso Diferente de alguém que é fã, eu vou estar dando aqui algumas respostas a essa pessoa Lembrando que são respostas relacionadas a games, não tem nada relacionado a vida da pessoa, aparência Nada do tipo, isso aí me interessa Então, já deixa aquele like para ajudar, compartilha o vídeo e deixa a tua opinião que é sempre muito importante Vamos lá pessoal Parece que a pessoa decidiu aí ir contra a maré Como assim contra a maré? Enquanto está quase todo mundo falando bem de jogos como é o The Ring e o próprio Gran Turismo Existe sempre aquela pessoa que quer ser o diferentão Quer ser o... O cara que é super diferente Então, a gente vai estar respondendo aí algumas coisas Já posso adiantar que existe um único ponto que eu vou concordar com você, cara Que é sobre a questão de não poder vender os carros Acho meio paia mesmo Concordo com você que isso aí realmente é uma mancada da Polifone De resto De resto, discordo total Nem vou entrar no mérito gráfico Nem vou entrar no mérito gráfico que a pessoa chegou e falou que não deixou os gráficos Também falou do gráfico do The Elder Ring Então, desconsidero completamente sua opinião com relação a isso Não vou entrar nesse debate Mas vamos lá Ele reclamou que não dá pra ganhar dinheiro No Gran Turismo se ganha muito pouco dinheiro E aí você tem que gastar com microtransações É o que você quis dizer, né? Podemos assim dizer Olha Se você não sabe Mas o Gran Turismo sempre foi assim Se você se diz ser fã da franquia Que depois eu vou mostrar mais pra frente que você de fã não tem coisíssima nenhuma Você sabe que as primeiras provas As primeiras competições que são amadoras no Gran Turismo Você ganha pouco dinheiro Sempre foi assim Você já quer o que? Você já quer chegar podendo comprar carro de milhões? Não é assim No esporte, por exemplo Eu tenho quase toda a biblioteca de carros disponível Sem gastar um real Sem gastar um real Real Só gastando dinheiro virtual do jogo Ganhado ali nas competições Porque é só você jogar Ai, mas tem que farmar dinheiro? Sim, tem que jogar, velho É feito pra isso É pra você jogar E não pra você já querer comprar carros ultra caros Você sabe que o Gran Turismo sempre foi assim Você sabe não, você não sabe Você não é fã da franquia E eu vou estar mostrando que você não é fã da franquia Uma outra coisa que ele reclamou Que eu achei bem idiota da parte Foi a questão de Ai, vem uma foto ali de uma pessoa E fala com você, te dá instruções e tal Ai, tinha que ter uma pessoa falando Sabia que eu já penso ao contrário Pra mim, eu não gosto de uma pessoa Narrando na minha cabeça as coisas ali No jogo de corrida Tipo, tem no Forza Não me incomoda, mas eu não ligo pra isso Entendeu? Então é uma questão de gosto pessoal Que eu nem vou entrar em detalhes Né? Cara, sabe o que eu tava olhando aqui? Engraçado É que Você, tipo assim Você não joga muito jogos de corrida Assim, né? Você foca mais em arcade, né? Entendo Tava olhando aqui O quanto você é fã de jogos de corrida Depois eu mostro Ai, que mais que a pessoa reclamou, velho Você falou que não tem nada de bom no jogo Meio complicado pra uma pessoa que só jogou uma hora Poder querer dar uma opinião sobre o jogo, né? Eu tenho quase 20 horas de jogo Tô bastante adiantado Né? Fiz todas as licenças a ouro É... Fiz ali Várias experiências de corrida Joguei o modo online Ou seja, joguei vários campeonatos Você tem diversas coisas interessantes pra fazer no jogo Mas o jogo não tem nada segundo o cara Segundo o que se diz ser fã de Gran Turismo Né? Eu vou mostrar aqui pra vocês O super fã de Gran Turismo Sabe o que eu fico mais bolado? É que essa mesma pessoa Depois reclama Da mídia especializada Ah, como é que a mídia deu nota alta pra esse jogo Não sei mais o que E não sei mais o que sei que lá Né? Mas como que você quer dar uma opinião sobre algo Jogando uma hora de jogo Você pode chegar e falar Pô, galera, não curti e tal Mas como é que você pode falar que o jogo é um completo lixo Se você não jogou nada do jogo? Eu vou mostrar aqui O super fã aqui Vamos lá No Gran Turismo 7 Você jogou menos de uma hora Podemos assim dizer Pegou oito troféus Uau, mano Gran Turismo Esporte Você jogou oito horas Pegou oito troféus Eu tenho 522 horas Alguma coisa assim E platinei o jogo Gran Turismo 5 Você pegou um troféu Beleza Esse eu não joguei também Gran Turismo 6 Você pegou um troféu também E eu platinei o jogo Tá aqui Eu tô na sua Eu tô na sua ID Aqui mostra de Xbox Playstation O Neueso Face E aí Vamos olhar mais outras coisas aqui Tu reclamou dos gráficos, né? Vamos olhar aqui Vamos olhar um jogo aqui Que não tem um gráfico muito bonito Tu não jogou nem 30 minutos Do Fórmula 1 no Xbox Não pegou nenhuma conquista A Fórmula 1 também não é um exemplo De um jogo com gráficos incríveis A sua sombra tão pixelada Parece sombra de Playstation 1 Mesmo você com o carro Num movimento bem lento Pra fazer a curva Você consegue ver Não precisa nem pausar Estranho Sabe? Eu tava olhando outras coisas aqui Tipo Vamos olhar o Forza aqui O Forza Eu vi que você jogou só o Horizon Né? Engraçado Por que que o Forza Motorsport Você só tem uma hora de jogo? Esse é mais voltado pra simulação, né? Ah, mas o Forza Horizon Super Arcade Esse você tem bastante horas jogadas O do Xbox 360 também O Forza Horizon Ele joga bastante Por quê? Porque o Arcadezão, né? É uma coisa mais voltada Para as pessoas que são mais Mais nubes, né? Mas o Forza Motorsport 6 de novo Duas conquistas, né? Uma hora Quase duas horas só jogadas Os jogos que é focado em simulação São meio mortos pra você, né? Porque você não curte muito, né? Entendi E olha que no Forza Motorsport Você tem bastante assistência ali Pra poder jogar O Tornado do Lisboa também tem Né? Mas são mais limitadas Parabéns, cara Parabéns Grande jogador Grande jogador Que o senhor é, cara Eu fiquei pressionado Mas, agora Vou falar mais sério aqui Você reclama da mídia Mas você faz pior Eles pelo menos ainda fazem escondido Você nem isso Nem isso você faz Você demonstra Você quer dar uma opinião Falando que é fã Vai me dizer o que? Que jogou lá os do Playstation 1 e o Playstation 2? Nem isso você jogou Porque você reclamou de tanta coisa No Gran Turismo 7 E é tudo Tudo vem do Gran Turismo Dos Gran Turismo antigos A questão do dinheiro bem limitado Os menus Não entendo isso aí Não entendo essa reclamação Cara, você tem ideia O maluco reclamou do menu ali Do mapa mundi Ai meu Deus Olha o gráfico disso Ai meu Deus Um jogo de corrida Que é feito pra você correr Correr É isso É um cara que Não deve saber fazer uma configuração De carro Não deve entender absolutamente nada É um tipo de pessoa Você vê Acabei de mostrar aqui É um tipo de pessoa Que não quer se dar o trabalho De jogar um jogo mais simulador Quer pegar Um jogo como Need for Speed O próprio Forza O Horizon E é isso Botei ali Apertei botão Faz curva sozinho Praticamente Basicamente é isso Não adianta você vir E ir do outro lado Ah, mas você pode desligar As assistências Bom É mais fácil jogar um arcade Do que um simulador Vem com essa Fácil Então não vem com esse papo Pra cima de mim Sei o que eu tô falando Eu gosto de jogos de corrida Entendeu Agora Fica a critério de vocês Vocês podem até falar Que não gostam Ah, eu não curto muito A câmera do Gran Turismo Por fora É um pouco dura Ah, eu Isso aqui ou ali Eu não curto Eu respeito isso Se agora você falar Que um jogo É um completo lixo Sem nem ao menos Ter jogado direito Sem nem ter testado Seus modos Reclamando de coisas Como o dinheiro Do jogo Sem nem ter avançado Nada na campanha Entendeu Fica a critério de vocês Se vocês preferem Acreditar em alguém Que joga Que tá jogando o jogo Porque, pô Olha aqui Eu tô quase 20 horas de jogo O jogo foi lançado Agora recentemente, velho Aqui, eu tô quase 20 horas de jogo Tô com 35 troféus conquistados 61% no total Entendeu Vou entrar nele aqui Rapidinho Aí fica a critério De vocês E tem muita gente Que veio nos meus Ah, pô, cara Você tá passando Quando eu fiz aquela análise É... Das primeiras impressões Pô, cara Você tá passando pano Não sei mais o que É diferente É que a pessoa joga Aqui eu não fico Eu vi também o vídeo Sobre Wilder Ring E eu achei vergonhoso Mesmo sem ter jogado Wilder Ring A pessoa faz um vídeo Daquele Meu Deus, cara Tem que ser internado Meu Deus As reclamações São bizarras Só vou mostrar isso aqui Entendeu Só isso aqui Tudo feito ouro Nas licenças Por falar nisso Pô, essa aqui Eu passei com muita dificuldade E ontem eu dei uma treinada Eu destruí o tempo aqui É isso aí Eu só queria mostrar Isso aqui só Essa é a diferença De alguém que joga De alguém que, pô Ama realmente a franquia O único Gran Turismo Os únicos, no caso Gran Turismo Que eu não joguei Foi o 5 Porque eu já tava Com o servidor fechado Quando eu peguei O Playstation 3 E Aquele Gran Turismo Do PSP Que eu achei bem Assim Não vou te considerar Que eu não joguei Joguei uma hora do jogo E não curti Então eu vou considerar Que eu não joguei Foi os únicos Que eu não joguei Só se você realmente Tá falando com um fã Da franquia Jogou o 1 O 2 O 3 O 4 O 6 O Sport Tá jogando 7 Então é isso Eu posso adiantar Pra vocês Que até o momento Do jogo O jogo Tá assim Sensacional Tem essa questão Dos carros Que é a única coisa Que eu concordo Contigo É a única coisa Que você falou De decente Que não se pode Vender os carros E sobre a questão De microtransações Tem muita gente falando Tudo você consegue Jogando E não é demorado Como as pessoas pensam Vai demorar Porque você tem que Avançar na campanha Pra liberar Os campeonatos E as provas Que dão mais dinheiro No jogo Mas depois você chega ali Irmão Jogando uma horinha Farmando dinheiro Tu consegue comprar Os carros Que custam milhões E eu jogando Lá normal No Gran Turismo Esporte Pra você nem ficar Farmando Mano Eu comprei Praticamente todos os carros Tem praticamente Toda a biblioteca Ganha lá Não tem os mais novos Que eles lançaram Recentemente Porque eu já não jogo Um bom tempo Mas ali do início Do jogo Tinha tudo E só jogando Precisei gastar Um dinheiro Um real Vindo aqui na PSN Comprar carro Você não precisa Ai carro de 300 reais Mano Você joga algumas horinhas Tu compra o bagulho Então É só jogar É só jogar Parem de chorar É só você pegar Sentar No seu cockpit Ou pegar o controle Aqui Eu jogo no controle Pessoal deve pensar Que eu jogo volante Eu não tenho Pega e vai jogar A parada Fica aí choramingando Tem que gastar dinheiro Não tem que gastar dinheiro Gastar dinheiro Você só gasta Comprando o jogo Dentro do jogo É só você jogar Bom Era isso que eu queria Falar pessoal Era só isso que eu queria Mostrar pra vocês Mais pra frente Eu faço um vídeo Detalhado Quando eu achar Mesmo que eu não tenha Platinado o jogo Mas eu vou jogar mais um pouco Tentar terminar a campanha E terminando Eu faço um vídeo Bem completinho Do Gran Turismo 7 Beleza? Muito obrigado A você que assistiu até aqui Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Fica com Deus É nóis Obrigado